Olá meus amigos, tudo bom? Tenho que lhes falar da última build que eu joguei na Liga Ice, um vídeo o mais rapidamente possível, para quem estiver interessado. É uma build super interessante, diferente, divertida de jogar, e que eu não conhecia. Portanto, o objetivo foi, eu queria uma build que fosse diferente, tivesse uma mecânica que eu desconhecesse, com uma classe que eu provavelmente pouco usava, e se preferência que tivesse a usar itens nobres da Liga Ice, réplicas. Eu queria uma build de réplicas com mecânicas inovadoras. Então, foi-me sugerido pelo Afana, esta build, foi-me sugerido algumas builds, mas o Afana sugeriu-me esta build, que eu achei super interessante, que eu não conhecia. Que é uma build de tornados, usando o set do Sakaoals. Este set é muito, muito interessante, provavelmente vocês já usaram, sabem, que é um set que vos dá um aspecto, e esse aspecto vai vos dar dois buffs, que alternam entre si. Eles ficam, inicialmente, 4 segundos cada um, e vão alternando, um dá speed, outro dá dano. Mas esta build, vai buscar um pequeno pormenor deste item, do Helmo, que provavelmente, tal como eu, vocês tinham ignorado, ou não conheciam. Que é, quando ele alterna de buff, ele cria um tornado. Então, o que as pessoas, os jogadores, lembraram-me foi, se eu reduzisse a duração, que estes buffs ficassem, num jogador, se eles alternassem muito rápido, eu ia criar tornados muito rápido. E é a ideia da build. Basicamente, vocês podem ver aqui, que o meu buff, está a mudar muito rápido, e está a criar tornados muito rápido. E são estes tornados, que é o que vai dar dano, na build. E porquê que isto é interessante? Porque isto é uma mecânica, que é automática. Vocês não precisam castar nada. Entram num jogo, tem o buff ativado, ele vai alterando, e vai criando os tornados. Então, é uma build que joga sozinha, basicamente. E jogando sozinha, vocês podem focar, em tudo outras coisas, como por exemplo, a movimenta, ah, como movimento, como usar outros skills, como por exemplo, o Plague Bear, que faz uma espécie de um RF, uma aura de dano, de banana à vossa bold. Vocês podem ativar, eu vou desligar aqui, só para vos mostrar. Então, vocês, quando fazem os tornados, e quando os tornados dão dano, eles ganham cargas de poison, que alimentam o vosso Plague Bear, que vocês depois podem ativar, e ele descarrega as vossas cargas de veneno, criando um RF, enquanto vocês tiverem essas cargas. Quando ele perder, ele volta a acumular as cargas de veneno, e vocês voltam a poder ativar, e podem ter uma espécie de um RF de poison. Eu vou vos mostrar aqui, eu vou ativar, e fico com esta aura verde, que é um RF de poison, que dá bastante dano. Então, esta é uma das coisas que vocês podem fazer, já que a bossa build joga sozinha, vocês podem fazer este tipo de negócios. Então, eu vou ativar outra vez o nosso aspecto, vocês podem ver aqui, aspecto of the ambient, eu ativo, ele fica a fazer a alternância entre os dois buffs, e fica a criar tornados. Só que, este tornado é um spell, e é um projecto. Então, eu posso usar, por exemplo, o greater multi-projecto, e ele vai me criar muitos mais projetos, que ele espalha em todas as direções. Reparem aqui, ele cria menos tornados, mas, eles estão, dão mais dano. Eu tenho aqui, em crise de duração, que é para o tornado, estar mais tempo no mapa, e acaba por navegar mais longe. Se eu tirar o incriso de duração, o que é que acontece? Eles duram menos tempo, eles vão, eu vou libertar um socket, e posso pôr mais gemas de dano, se eu quiser, para dar mais dano, que é o que, vocês depois veem, na fight do Syrus, eu vou fazer. Então, é uma build super engraçada, uma mecânica super engraçada, que era aquilo que eu queria, e que, tem muita coisa, que vocês podem mexer, para, para fazer a build, ficar interessante. E é por isso, que eu fiquei super apaixonado, por esta build, porque é uma build diferente, desconhecida, e que tem uma data de mecânicas, que eu nunca tinha jogado. E portanto, se vocês quiserem tentar, esta build, eu recomendo vocês tentarem, eu segui um guia, no fórum inglês, super completo, super bem feito, tem lá uma versão, tem lá um PCB, numa versão budget, esta versão que eu tenho, já gastei bastante dinheiro, já perdi a conta, final de liga, já provavelmente, gastei 50, 60 ex-audas, mas, ele tem lá uma versão budget, um PCB budget, em que basicamente, vocês não usam estes dois anéis, usam aqui, um anel, o boide, o anel boide, que tem um socket, usam aqui um raro, tem todo um setup, não usam este peito, usam um peito, podem usar um peito único, podem usar um raro, basicamente, tem todo um setup diferente, reparem, que para esta build, vocês não precisam de um 6 link, é uma build, que vocês conseguem montar, eu tenho pessoas na live, que disseram que montaram a build, porque gastaram 10 ex-audas, e estão a fazer T16 de boa, e estão-se a divertir com a build, portanto, se vocês quiserem brincar, com esta build, agora, nesta altura da liga, e não gastar muito dinheiro, existe a possibilidade, de montar esta build, sem gastar muito dinheiro, é óbvio, que eu queria usar uma réplica, comprei esta réplica, eu gostava de ter este item, experimentá-lo, testá-lo, e usei, só que isto é um item, que já disse, é muito caro, e vocês têm que usar 6 gemas, portanto, as gemas têm que ser muito boas, para valer a pena, portanto, faz com que o preço da build, fique bastante alto, ok, depois, é uma build que, para criarem muitos tornados, vocês querem que a duração do buff, seja o mínimo possível, então, quando vocês vão comprar estes itens, o preço dos itens, tanto dos anéis, do amuleto, os preços destes itens, depende, qual é o valor, qual é o rolo, que vocês compram, então, se vocês comprarem, imaginem, estes aqui, está 1.89, se vocês comprarem, perto do 2, é extremamente caro, se vocês comprarem, 1.89 já é mais barato, se vocês comprarem, 1.85 fica mais barato, 1.8 já é muito barato, então, depende dos rolos, que vocês vão comprar, os preços variam bastante, e podem comprar uma build, montar a build muito barata, se forem humildes na compra, ou então, uma build muito cara, se quiserem, os rolos melhores, ok, então, porquê assassino, porquê assassino, porque esta é uma build, que, cria bastantes tornados, os tornados espalham, batem bastante, então, poison funciona muito bem, nesta build, personagem para jogar poison, é o assassino, então, vocês vão tirar, eu não vou estar aqui, a explicar muito os detalhes, mas basicamente, vocês pegam o assassino, vocês estão no lado, de aterrido, de certo, que é o lado, do poison, vocês vão pegar aqui, alguns pontos, de poison, de caos, tem mecânicas de crit também, vão pegar este ponto aqui, que transformam, vocês pontos de crit, multiplier, é muito importante, o perfect agony, para vocês não acharem estranho, pontos de crit, multiplier, são transformados, em pontos de damage, over time, multiplier, for alignment, portanto, é aqui uma brincadeira, que faz com que vocês, possam pegar pontos, que a partir de não seriam, úteis para esta build, mas com este ponto aqui, eles passam a ser úteis, podem usar clusters, ou não, eu estou, as clusters, as clusters, se vocês quiserem gastar dinheiro, é um ponto, que podem, melhorar bastante, o boss dando, mas depois, depende do dinheiro, que vocês quiserem gastar, na build, comprarem clusters boas, ou não, no guia, mais uma vez, ele tem, bastante explicação, sobre isto, a minha vida, está com 4900, dá para pegar mais vida, ok, basta mudar aqui, ele no guia, está com perto, perto de 6000, portanto, eu já peguei tudo, que tinha a pegar, os próximos pontos, poderia ser, tentar pegar mais vida, vamos mostrar, então, um bocadinho, o gameplay, então, a build é isso, se quiserem saber detalhes, vão lá no guia, tem a weapon, o disintegrator, que é uma weapon, de physical, para spells, que é o drop, do uber elder, portanto, do elder, e portanto, vocês podem usar, é best in slot, basicamente, e, tem mais alguns detalhes, mas, aqui nos, nas gemas, mas, eu recomendo, vocês, irem ver lá no guia, se estiverem interessados, vou só mostrar, um bocadinho, o gameplay, portanto, a ideia é esta, é vocês, basicamente, deslocam-se, por causa de, reduzirem o efeito, dos bosses, que faz com que, o vosso Lightning Warp, fique, estupidamente, interessante de jogar, estupidamente rápido, não tem, a animação é reduzida, para nada, então, o Lightning Warp, passa a ser um skill, fantástico, que vocês, que vocês, acabam por, ter, a forma, que a build, é construída, faz com que o Lightning Warp, fique um skill, lindo, lindo, lindo de jogar, então, basicamente, vocês fazem isto, vocês, andam, só tem que correr pelo mapa, ele vai criando estes tornados, que espalham, eles dão dano, bom ponto, bom ponto, poison, vocês carregam aqui, o boss, as cargas de poison, podem vir aqui, que depois, se quiserem, para aumentar o dano, podem, ativar o plague bearer, e cria aqui, este RF de poison, de beneno, não é, que, que vocês, podem dar um dano extra, como podem ver ali, é muito, muito divertida, de jogar, ela tem bastante odds, tem uma outra mecânica, muito interessante, que é, vocês estão a bater, estão a dar bastantes hits, com estes tornados, então, nós estamos a usar, aqui, uma, uma Byte Elite Level 1, depois, usam a joia de Bytele, a joia do Uber Elder, de Bytele, que dá Life, Ganonite, se tiverem a usar Bytele, e basicamente, todos estes hits, que estão a bater, nos monstros, estamos a dar, vida, ok, então, é uma, é uma, é uma build, que tem bastante, recuperação, de vida, se vocês, estiverem a bater, nos monstros, ok, é uma das coisas, que, quando vocês vão lutar, contra o Sirius, vocês percebem, que, não tem, isso, quando vocês, não estão a bater, não tem, isso, meio que, fica inútil, mas, enquanto tiverem, os tornados a bater, principalmente, se tiverem a fazer, conteúdo muito, agressivo, como, delírio, full delírio, em que, tem muitos monstros, e os tornados, estão a bater, nos monstros todos, vocês, têm bastante, recuperação, de vida, e até, uma build, que fica, com bastante, sobrevivência, ok, então, vamos lá, no Minotauro, o que é, que eu vou fazer, eu vou tirar, a duração, para não ter, a penalização, de dano, e vou pôr, duas joias, duas gemas, não é, joias, as gemas, para aumentar, o dano, ok, então, vamos lá, ver como é, como é, que se comporta, a build, no Minotauro, portanto, podemos, ativar, aqui, o nosso, Plague Bearer, portanto, isto é, um Minotauro, vamos pôr, aqui, vamos pôr, aqui, ok, este é um Minotauro, estava aqui, com uns, uns monstros, mas, vocês puderam ver, que foi, até, bastante rápido, eu estava, a falar, e a jogar, ao mesmo tempo, é uma build, que tem, um dano, bastante bom, o dano, é bastante bom, também, em single target, e é super, super divertido, de jogar, pessoal, espero que tenham gostado, a descrição, ficou mais longa, do que eu queria, mas, eu queria, que, mostrar-vos, para quem, não conhece, para quem, anda a acompanhar, as lives, e não percebeu muito bem, e eu nunca tive, assim, a oportunidade de explicar, fica aqui, está o guia, super bom, do Fora Inglês, fica aí na descrição, e se tiverem alguma dúvida, perguntem, que eu estou aqui, para ajudar, ok, grande abraço, até a próxima, fui, e se tiverem alguma dúvida,